GG Caio Dog E aí menina se envolve Yeah, vai sentar no boy Yeah, vai sentar no boy Yeah, vai sentar no boy A novinha de hoje em dia é tudo profissional Ela tenta, 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 escorrega e cai no pau Escorrega, escorrega, escorrega e cai no pau Escorrega, escorrega, escorrega e cai no pau Ela já tá louca, embraçando ela Que que ela desce, travando na vara Ela quer que ela desce, travando na vara Ela quer que ela desce, travando E ela já tá louca, embraçando ela Que que ela desce, travando na vara Vai sentar no boy Yeah, vai sentar no boy Yeah, vai sentar no boy Solta, cai o dog Porque você tá na moda DJ cai o dog O maluco coelho O garoto lindo Os seus olhos veem O maluco coelho DJ cai o dog Vou joga no meia ciume Yes, vai senta no boy Yeah, vai sentar no boy Vai sentar no boy A novinha de hoje em dia é tudo profissional Ela tenta, 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 escorrega e cai no pau E ela já tá louca, embrassando ela aqui que ela desce Tá vando na vara, ela aqui que ela desce Tá vando na vara, ela aqui que ela desce Tá vando e ela já tá louca, embrassando ela aqui que ela desce Tá vando na vara Pois, 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 pois você tá no post Yeah, pois você tá no post Yeah, pois, pois, pois você tá no post Sota, cai o toque porque você tá na moda Sites e cai o toque, ele tá na moda Na mão, perto de sua sogra Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute A lição zeó, o mais pica do Youtube